Que tal uma bebida gelada para refrescar o verão? Hoje nós vamos mostrar para vocês alguns sabores de chá gelado que nós encontramos, chá leão e uma bebida que não tem erro, prática simples e você consegue adequar na sua dieta. Fica com a gente! Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo, eu sou a Sabrina e no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma coisa que não é muita novidade, que é chá gelado. Nós escolhemos alguns sabores do chá leão, que já é bem tradicional, mas dessa vez são chás gelados de sachê. Nós pegamos quatro sabores a princípio, mas tem outros sabores, inclusive já de antemão aqui, se você curte chá gelado e o sabor e a marca que você gosta, deixa aqui na descrição do vídeo, só para contextualizar aqui para vocês. Eu e o Murilo a gente botou como meta em 2023, nós não vamos tomar refrigerante. Na verdade a gente já não tem o costume muito de tomar refrigerante, eu pelo menos nunca nem gostei muito de refrigerante, mas a gente estava tomando em algumas refeições o zero, então a princípio é tudo bem. Mas o que a gente resolveu, acho que vamos parar um pouquinho de refrigerante e o que a gente pode colocar? Chá! Aí é o que a gente pensou, vamos pesquisar alguns chás que sejam legais, que o pessoal goste também. Eu não sei se vocês têm costume de colocar, se vocês comem, se vocês vão fazer as refeições ou se vocês precisam beber alguma coisa, tem gente que precisa, tem gente que tem a necessidade. Então uma boa opção é esse chá. E qual que é a proposta dele? É o chá gelado. Não é aquele chá que você compra a garrafinha já no mercado, né? Você vai lá, compra o sachêzinho, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Normal de chá que vocês já estão acostumados. Estão ao contrário. Ah, tá. E agora no verão, gente, é uma boa dica, né? Porque você pode preparar, você pode carregar na sua squeeze. Se você for preparar com mais ml, você tem que colocar pelo menos dois sachês e vocês conseguem beber ao longo do dia. E aqui a gente fez um preparo de uma forma simples, água gelada, o chá, deixa descansar por cinco minutos e é isso. Então é muito prático. Por isso que a gente trouxe aqui para vocês, como a gente sempre traz uma coisa muito legal. Também eu estava lendo que você pode tomar ele a opção quente, né? Você pode ferver água e colocar dentro e vai funcionar da mesma forma. Mas os sabores dele, se você for verificar, eles já são mais refrescantes, né? Ó, esse aqui é de chá verde, gengibre e limão. Mais refrescante que isso, só esse daqui. Que é o de abacaxi com hortelã. Esse outro aqui é de morango e laranja. Ótimo aqui para o verão. E esse aqui que é um que eu estou bem curiosa, que ele é chá preto e frutas vermelhas. Tem outro sabor que eu vi que era de pêssego, outro sabor que eu vi que era só de limão. Então, vamos provar que eu estou achando mais diferente. Não vou me enrolar muito aqui, né? Não vou prolongar, só vou experimentar. Lembrando que, como vocês sabem, em todo vídeo aqui do canal, se eu estou aqui fazendo, o Murilo está filmando e vice-versa, ele vai provar para ele dar a opinião dele também. Porque é importante, né? Às vezes o sabor que eu mais gosto é um e o dele é outro. E assim, vice-versa. E qual que eu começo? É, antes eu falo que é 300ml de água, né? Ah, é verdade. Para fazer aqui foi 300ml de água. A gente acrescentou gelo para ficar bem cara de verão mesmo. Vocês podem, inclusive, acrescentar frutas, né? Eu vi várias formas de fazer, cada um faz da maneira que gostaria. O que eu estou mostrando aqui é a forma mais prática mesmo de fazer. Então, para 300ml é um sachezinho, né? Se você for fazer para uma squeeze, eles falam aqui atrás, no modo de preparo, e eles falam para você colocar dois sachezes, se você for fazer para uma quantidade maior. Então, pode começar pela direita. Verde? É isso. Minha direita. Desculpa. Aqui. Esse. Então, o primeiro vai ser chá verde, gengibre e limão. Ah, eu estou curiosa. E depois você fala qual que você mais gostou, porque a pessoa já vai direto nesse. Se ela quiser, né, Clara? Ah, foi super simples de procurar. Foi uma rede de mercado, assim, que é muito fácil de encontrar, né? Hum, será que eu já falo preço? Já. Uma coisa importante, né, gente? Preço. Ó, eu encontrei em dois mercados. Um supermercado, ele era um pouco mais caro, mas eu só encontrei um sabor. Então, a sorte foi que eu não comprei. Porque nesse outro mercado estava R$11,20. Nesse mercado que eu fui por último e encontrei todos os sabores, ele estava R$9,85. Praticamente R$10. Praticamente R$10. Então, teve uma economia e vale a pena procurar. Se tem 10 sachês, praticamente vai custar R$1,00 cada copo. Ó, então vamos ver. Esse que eu vou provar é o de chá verde, gengibre e limão. A corzinha fica linda, né? Vocês podem ver, ó. Dá até pra você servir pra uma visita na sua casa, gente. E hoje tá quente, vai ser perfeito. Ah, é. Hoje tá bem quente. Vocês até viram eu passando a mão, assim. Ó. Vai. E aí? Nossa, muito gostoso. Muito bom. Depois você fala qual que é o melhor. Tá. Gente, eu tenho uma certa sensibilidade pro doce, né? Então, aqui, lembrando que é a forma pura dele. A gente não acrescentou nada de açúcar, não é a intenção. Mas cada um é doce da maneira que preferir, né? Você pode colocar adoçante, enfim. Mas tá, amei. Super refrescante. Um gostinho muito bom. Agora a gente vai para o abacaxi e hortelã. Ai, que lindo, né? Olha a cor. Dá pra pegar direitinho? Dá. Dá, né? Vamos lá. Cheirinho de abacaxi? Hum. Nossa, o gosto do abacaxi é muito presente. Hum, uma delícia. Agora a gente vai para morango mais laranja. Diferente, né? Diferente, é. Nossa, olha a cor desse. É. Esse aqui precisa servir pra uma visita também, é legal, gente. Cheirinho de... Laranja. A laranja prevaleceu. Vamos lá. Esse, o gosto é mais forte do morango. E o cheiro da laranja. O cheiro da laranja. Olha, é o refresco do chato. Gostei bastante desse. Esse aqui com um pouquinho... Não que tenha açúcar, não. Mas ele é um pouco mais adocicado do que os outros dois. E por último, por hoje, vai ser chá preto mais frutas vermelhas. Esse aqui eu tô curiosa. Porque você pode ver até a cor dele é um pouco mais diferente. Pela embalagem você supõe que vai ser uma... O chá vai ser dessa cor daqui do de morango, né? Mas na verdade não. É o único dos quadros que você comprou que é chá preto. É chá preto, é. Vamos ver. Nossa. O cheiro, gente... É um cheiro diferente. Porque o chá preto ele tem um cheiro muito mais forte, né? Mais presente. Esse aqui é um pouco mais amargo. Todos muito deliciosos. É o que eu falei. Olha aí, talvez você tenha uma sensibilidade maior pra açúcar. Então você talvez precisa adotar de alguma forma. Mas eu gostei muito de todos. Eu já falo o que eu gostei mais? Olha, o que eu gostei mais... Acho que eu tô ficando um pouco mais velha. E eu tô gostando das coisas que vão. Gengibre. Gente, esse é muito gostoso. O primeiro da Sabrina foi o chá verde mais gengibre e limão. Esse é seu top 1? Esse é meu top 1. E na sequência viria esse daqui. Dois. Então um e dois. Fechou, então. Agora, gente. O Murilo vai provar. Vai dar opinião dele. E vai dizer qual que ele achou mais gostoso. E vocês aí descobrem qual que vocês vão comprar. Então espere aí um pouquinho. Oi, pessoal. Aqui estou. Sou o Murilo, né? Aqui do canal Infalha. Eu te ajudo. Pra você que tá chegando aqui agora, né? Por esse vídeo. Então agora eu vou experimentar. Vou falar qual que é o meu top 1. Isso vai ajudar vocês a comparar com o meu. Com a Sabrina e qual vocês vão comprar. Assim vocês não precisam comprar o 6 de uma vez, né? Comprar um. Experimenta. Comprar o outro. E assim vai. Vou experimentar nessa ordem, então, seu? Acho que pode ser. Então vai ser esse primeiro. Que vai ser o chá verde. De gengibre e limão. Ele é refrescante. Ele é refrescante. Não é forte. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tomar chá gelado. Aqueles que você ou você compra em garrafa ou em caixinha. Por exemplo, o estilo feel good, estilo... É leão também, aquele outro que eu chamo. É leão. É leão. Inclusive deve ser esse mesmo sabor aí. De chá verde, gengibre e limão. Só que muda o gosto de um pro outro. Muda. Eles são menos fortes. Bem menos adocicados. Só que mais refrescantes. É. É. Muito gostoso. Muito. Eu gosto de limão. Mas eu não achei muito forte pra gengibre. Não. Achei suave também. O de abacaxi. Cheiro muito forte de abacaxi. É. Gosto de abacaxi. Só que lembrando também. É bem mais suave. Pra quem tá acostumado com ice tea, feel good, é diferente. Eu achei que todos eles são um pouco mais presentes e mais fortes do que o chá normal. Que você põe água quente. Mas bem menos do que o chá que você compra de garrafa. Esse já é mais forte. É. Esse eu senti também. Esse já é forte. Gostoso. Verdade. Gosto de morango. Cheiro de garante. E esse é o chá preto que a Sabrina mostrou. Não preciso nem repetir. O cheiro é diferente. Não é o cheiro de chá preto. Porque tudo que é... Não. Ele tem um gosto bem lá no fundo. Uhum. Dessas frutas vermelhas. Mas de início não. Todos são bons porque são refrescantes. E lembrando que como tá calor hoje. Tá muito bom de tomar. Ah. Antes de eu falar qual que é o meu top 1. Já tava esquecendo. Se você curte os nossos vídeos. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ajuda bastante. E também de curtir o vídeo. De compartilhar. Seus amigos. Colegas. As familiares. Que tudo isso. Essas informações vão ajudar elas. E toda quarta e domingo. Às 18 horas. Tem vídeo novo aqui. A gente não erra. Graças a Deus. A gente já tá muito. A gente deve ter mais de 200 vídeos. A gente nunca rolou a data. E também tem o nosso Instagram. Que é na arroba me fala. Eu te ajudo. Lá são coisas mais diárias. Às vezes nem é tanto esse lado fitness. Às vezes é coisa do dia a dia mesmo. Porque cada um tem sua vida. A Sabrina tem sua profissão. Eu tenho minha profissão. Mas a gente tenta passar um pouquinho lá. E muitas pessoas aqui do YouTube. Estão indo lá no Instagram. Conversam com a gente. Manda direct. Às vezes eles falam assim. Ah faz tal vídeo. Ah isso aqui poderia me ajudar. Passa o contato disso. Tem sido bem legal. Mas não vou enrolar mais. Eu vou falar meu top 1. Antes de eu falar meu top 1. Como o nosso canal é de ajuda. A gente é sincero. Não tá vendendo nada pra vocês aqui. E sempre a gente fala em relação a valor. Essas coisas pra vocês não gastarem à toa. É um bom custo-benefício. Se você for prestar 1 real. Pra você gastar no... Na hora do almoço. Sim né. Você não compra um... Não. Um suco, um chá. Nenhuma água você compra por esse valor. Nenhuma água por 1 real no restaurante por quilo. É mais barato? Sim. Isso aqui eu indicaria pra quem? Pra quem gosta de chá. Não tô falando chá feel good. Chá de garrafa. ICT. Eles são muito mais fracos. É muito mais suave. É muito mais chá do que aqueles que você compra pra beber. Que eles são... Mesmo os zero açúcar são adocicados. É diferente. Eles são bem suaves. E o que eu compraria? A mesma coisa que a Sabrina. Esse com certeza. Esse é o primeiro né? Esse é o primeiro. Ele é muito refrescante gente. Seria só ele. Só ele? É o que eu mais gostei. Eu acho que o segundo seria esse. Esse é bem suave. É. O terceiro seria esse. E o chá preto não. Esse eu não compraria. Ah. E esse daqui é o que eu mais gostei. E é isso pessoal. Eu acho que se vocês já experimentaram. Comenta aqui qual vocês gostaram. Se vocês não gostaram, comenta. Se vocês gostaram, comenta. Escreve aqui. Dá dicas também de outras opções que a gente pode utilizar. É. Porque a gente tenta passar informação. Mas também muitos seguidores às vezes acabam nos ajudando. Sabe? É. É uma troca de informações e todo mundo consegue chegar nos seus objetivos. E não vou enrolar mais. Vou ficando por aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.